Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos de The Arrowhead, um joguinho de terror. Mano, eu tô tentando falar essa porra há 40 dias, eu não consigo, velho. Enfim. Aviso de epilepsia. Esse jogo contém luz pra caralho. Você sofre de epilepsia? Não. Então, se você sofre, é... Sai. Beleza, vamos lá. Um jogo por Nick If. The Arrowhead Incident. Ué, é foda falar em inglês, sabe? É complicado. Opa, já começou? Não consigo dormir, eu devia parar de ficar acordado tão tarde. É verdade, porra, fudido. Sai, sai desse PC. Nada pra jogar. Puda, se eu não conseguir ler, eu acho que ele falou que não vou continuar nesse ramo porque eu vou ficar chateado, eu acho. As estantes não poderiam ficar cheia por elas mesmas, né? Eu só movi e não tem mais nada pra pôr aqui. Foda-se. Eu não sei o que eu gosto de ler, é isso. Não tem nada aqui dentro. Tá bom. Caralho. Mais alguma coisa pra fazer aqui? Pizza? Pede uma pizza, velho. Caralho. Meu dedinho tá doído. Pelo amor de Deus. Pai, não consigo ver nada. Eu também não. Você acredita? É uma ótima paisagem. Eu concordo também. Vocês concordam? Sim. Tá, foda-se. Eu acho que o veloz tá quebrado. O que você acha, mano? Eu não acho, não. Eu acho que isso seja só a imaginação sua. Por que aqui não tá ligado? Onde é que ele... Aqui. Tá. Esse lugar tá uma bagunça. Vou limpar tudo. Vou limpar tudo isso. O que restou de comida. Velho, o tanto de comida... Ele vai jogar isso fora? Tá de sacanagem, ó. Parece galinha. Tem gosto de galinha. Isso é nojento. Tá. Não. Mano, o cara vai jogar comida toda fora, velho. Quem sabe... Quem sabe o quanto tempo isso aqui ficou aqui fora? Mano, esse cara é a pessoa mais imunda do Brasil inteiro. Ou não, também. Tá aqui. Super fast. Ah, tá. Ele tem que comprar. Ah, tá. Ele já comprou tudo. Tá, ó. É pão, bife, jellyfish. Eu esqueci o que é jellyfish. Água... Água viva? Se for água viva, quem come a água viva? Me diz. Por quê? Tá, eu tenho que limpar as coisas, né? Tá. Agora jogar tudo fora. Beleza. Joguei. Bom, tudo limpo agora. Hum... Tudo isso me deixou com fome. Eu poderia pedir uma pizza agora. É o número mesmo? Onde eu coloquei meu telefone? Puta que pariu, velho. Aqui é o celular. Oi? Oi? Eu quero uma pizza média de peperoni. Nessa rua aí. Parece legal. Obrigado. Eu acho que eu vou assistir uma TV. Enquanto eu espero. Assiste aí, então. Caralho. Olha o que tá acontecendo. Eu não entendi, eu não entendi porra nenhuma. Não entendi porra nenhuma. Opa, chegou minha pizza. Mas já? Ou não? Onde eu coloquei minha chave? Puta que... Velho, que cara irresponsável do caralho. Meu Deus do céu, velho. Eita caralho. Eu colo pra caralho. Mano, cadê a luz? Quer dizer... A luz não, meu Deus. A chave. Cadê a chave? Minha música vai ajudar. Ah, tem musiquinha. Ok. Gostei. Parece que foi ontem que me mudei. Ah, isso mudou recentemente. Opa, achei... Meu Deus do céu, o tamanho dessa chave. Por que que alguém teria uma chave dessa? Parece uma foto de uma janela. Tá. Abre aí. Porra, a pizza não... Não tinha que vir agora. Eu saio? Entrancado. Velho, por que a saída tá trancada? Ah tá, tá aqui. Pera, eu... Pedi uma câmera? Deve ter sido há muito tempo atrás. Não lembro. Eu acho que... Eu acho que eu vou tirar umas fotos do meu apartamento. Ok. Ah, velho. Que porra é essa? Que porra? Ah, velho. Puta que pariu. Me assusta pra caralho. Ah tá, tem mais aqui. Ah, que... Tem um fuzil faltando. Eu tenho que ligar essa luz agora. Talvez eu tenha um fuzil no meu... No meu armário. Puta que pariu. Foda-se. Olha o closet. Vai se fuder. Que perigo é essa? Eu tirei essa foto? Ah, puta que pariu. Ai, foto. Ai, era. Merda. Eu tenho que me esconder em algum lugar. Você esconde aí, porra. Foda-se. Você não é nada sem sua luz. Eu sei. Você quer ver. Olha. Não, eu não quero não. Me deixa em paz. Eu tenho que ver? Gente. Não, eu não quero ver. Eu não vou ver. Não. Ai, velho. Ai, caralho. Eu vi. Eu saio? Tá, posso sair. Eu tenho que ligar essa luz agora. Agora, caralho. Liga, vai. Ai. Calma. Me tranquei na janela. Quer dizer, puta que pariu. Por que você tá com as luzes? Não, não vem aqui. Sei lá, velho. Eu não entendi porra nenhuma. Por que essa porta tá tão longe agora? Não tava longe. Aqui vamos nós, aí. Que pariu. Pai de brincar com essas luzes. Eu tô saindo. Não se preocupe, vizinho. Não tem nenhum perigo. Você pode gritar. Pra eu saber você tá bem. Eu preciso sair daqui, caralho. Então sai. Vaza. Merda. Eu não tenho a chave. Como você não tem a chave? O filho da puta... Tinha que me dar... Tinha que me dar a chave muito tempo atrás. Vala. Vala, velho. Mano, eu tenho que abrir as duas casas. Trancado. Mano, eu tenho que entrar na casa dele. Ai, vizinho. Não, calma. Deixa eu ver os outros daqui, velho. Vai que tem algum aberto. Ah tá, eu não preciso ficar com a câmera pra sempre. Porra, eu com a câmera na mão o tempo inteiro. O bagulho mais me... Me atrapalhava do que meu... Vizinho? Pra onde caralho ele foi? Nem sei. Quero que o vizinho se foda. Por favor, me ajude. O código. Escute. O que isso significa? Quem escreveu isso? Eu não lembro de ter feito isso. Ele tava... Seis, sete... Seis, sete? Quer dizer, não. Não é seis, sete. Seis. Quatro. Sete. Caralho, esse negócio... Eu... Eu queria a sua ajuda, vizinho. Por favor. Venha. A chave... Eu não sei o que é... The Drawer. Eu não sei o que é Drawer, gente. Me desculpa. Consegui. É o que? Ah, tá. Aqui a chave. Ah, tá. É saia. Aqui tá. Tenho que abrir essa porta. Isso parece a minha... Escrita? Vizinho. Eu vou ser um vizinho. Ai, vizinho. Eu vou ser um merda, né, velho? Meu Deus. Putz. Velho, o cabeça de... Flecha me pegou. Calma, não acabou ainda. Eu achei a gente acabado. Putz, ele pariu. Corre. Tô morrendo pra caralho. Meu Deus. Nossa, que agonia. Ai, Brasil. Oi. Que que é isso? Só virou flecha. Caralho. Eu voltei antes. Corre, porra. Corre, porra. Putz, que pariu, velho. O bagulho é epilepsia ou é surdez? Putz, que pariu. Vai se fuder, velho. Tá, gente. Eu abri um tradutor aqui porque eu não tô conseguindo entender porra nenhuma. Então, vamos lá. Relatório de incidente. 532, o incidente Elowhead. Na noite de 17 de agosto, pouco depois das 4 da manhã, começaram a chegar relatos de fenômenos de classe K sendo detectadas ao redor. Eu não dá pra ler o... porque todas. As informações foram encaminhadas para Jimenez e Conselheiro Júnior, tá? Não dá pra saber. De acordo com o protocolo classe A, listado no Código de Procedimento 17B. As unidades foram logo depois, na rua que o cara mandou, né? Pra acessar contato com o residente e avaliar a situação. Williams conduziu a equipe até o prédio onde o fenômeno ocorreu. Assim que eles entraram, uma suposta vítima foi vista correndo em direção à equipe quando eles entraram. A entidade foi localizada diretamente atrás da vítima. Todos os membros da unidade pegaram suas armas e abriram fogo contra a entidade, né? Atualmente não há evidências que sugiram que a entidade classe K tenha sido neutralizada. A vítima saiu ilesa e foi transportada pro hospital. Após uma varredura no prédio, mais uma vítima foi encontrada gravemente mutilada no apartamento deles. O corpo provavelmente foi parcialmente comido e a vítima ainda não foi identificada. Documentos e relatórios serão encaminhados às unidades de defesa do Setor 5. Mais incidentes são muito prováveis. Toda e qualquer unidade deve estar preparada para a ação quando necessário. Assinatura do Supervisor Colton Hunter Este documento deve ser visualizado apenas por pessoal autorizado. Qualquer visualização ou distribuição do referido material reconsiderada crime de acordo com a lei de proteção de segredos da NPA-1054. Então, tomem cuidado ao ler este caralho aí, porque não é qualquer um. E é isso? Acabou? O incidente arro-red. Acabou. Nossa. Pô, mano, esses jogos curtinhos... Tem os jogos curtinhos que são muito pica, velho. Papo reto. E é isso, né, mano? Ou vai ter podcast, eu não sei. Bom, gente, enfim. É isso. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigada pelo seu gostei e pela sua descrição. Comenta aqui embaixo o que acharam, por favor, né, velho? Pra eu continuar trazendo mais vídeos assim, né? E é isso, mano. Um beijo. Até o próximo vídeo. Se cuidem. E tchau.